Galo, Galo A terceira semana de pré-temporada na cidade do Galo começou com um trabalho forte na quadra de areia com a presença do técnico Dorival Júnior. Depois os atletas foram a campo para uma atividade de dois toques. O trabalho está sendo muito bem feito. O grupo já está, a maioria dos jogadores já com a forma física bem boa. Mas eu creio que até o início do campeonato vai estar todo mundo preparado. Nesta semana o técnico Dorival Júnior começa a montar a equipe titular que inicia o campeonato mineiro. Para isso, como teste, o Galo realiza um jogo treino no sábado, às três e meia da tarde, contra o Guarani de Divinópolis, na cidade do Galo. Obina fala da importância da partida. Um amistoso te dá uma possibilidade bem maior, né? De você conseguir fazer um gol, conseguir um bom desempenho, né? Mesmo na fase de preparação, te dá uma vantagem. Mas a gente tem que pensar que tem que estar sempre tranquilo, procurando fazer o nosso melhor, não ter aquele afobamento, né? Nem ter essa pressão de que eu só tenho que fazer os gols. Tenho que jogar normalmente, tentar passar a bola para os companheiros, tendo a oportunidade de fazer os gols. Galo!